Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre Juno. Juno é o asteroide do casamento. Eu já fiz um vídeo aqui pra você identificar onde você tem Juno no seu mapa, em qual signo, em qual casa que cai esse asteroide. Eu já vou explicar o que significa Juno. Bom, nem todo astrólogo trabalha com Juno, principalmente se for astrólogo tradicional, que eles não consideram os asteroides, né? A maioria. E Juno não é um asteroide pop, digamos assim, né? Mas através do posicionamento de Juno no nosso mapa, a gente consegue identificar quais são as qualidades daquela pessoa que a gente vai casar, né? Matrimônio. E também como, onde a gente pode conhecer essa pessoa, né? Então, alguns posicionamentos dão essa leitura, isso tá bem claro. Em outros mapas não tá tão claro assim, dependendo de qual casa que tá. Eu vou começar falando sobre o Juno em cada casa, então, né? Em cada casa, em cada signo. Bom, Juno na casa 1 ou Juno em Ares, né? Então, a qualidade aqui dessa Juno é você se relacionar com uma pessoa de atitude, uma pessoa que muitas vezes vai tomar a iniciativa, a pessoa que vai falar primeiro o que gosta, que tá afim, porque a Juno em Ares tem essa atitude, então você gosta de pessoas assim. Pessoas com muito entusiasmo, muita energia, pioneiras, pioneiros, pessoas que gostam de começar alguma coisa nova, começam um projeto novo. Tem que tomar cuidado com a baixa vibração dessa Juno em Ares, que acaba, às vezes, atraindo pessoas agressivas, impulsivas demais, briguentas, né? Porque essa é a baixa vibração de Ares. Mas, no geral, é uma Juno que vai falar sobre esse poder de iniciativa, esse entusiasmo, essa força, pessoas de muita energia, né? E também tem aquela coisa de você acabar se apaixonando à primeira vista. Quem tem Juno na casa 1, Juno em Ares, né? Ou até mesmo a Vênus em Ares tem essa coisa da paixão à primeira vista, que, às vezes, pode ser o fogo de palha. Começa muito rápido e acaba muito rápido também, né? Porque tem essa velocidade, essa rapidez. Mas é uma Juno de muita energia, uma Juno num signo de fogo, né? Que é o primeiro signo ali que começa o Zodíaco. Então, tem uma força aí. E aí